Música Eduardo Costa Eu nasci no recanto feliz Bem distante da povoação Onde eu vivi muito tempo com papai e mamãe Eu me encontro feliz Bem distante da povoação Onde eu vivi muitos anos com papai e mamãe Meus irmãos Nossa casa é uma casa que eu não consigo Ai gosta de...